Não consegui dizer-se que eu. Naqueles dias, tu és, recolhido e bem-te mais do tempo. Debaixo de um milhão de amor que saía a arte em direção do Oriente, pois a fechada do tempo estava voltada para o Oriente. As aves foram vindo da parte inferior de dois, O anjo fez-me seguir a corda sobre a janela e controlar o templo por fora até à porta exterior, que estava voltada para a reunião. As árvores morriam do lado direito. Depois, sei que o anjo foi aliado com uma corda de mão. Mediu mil pôlfados e mandou-a traçar. A água checava-me após a colzeu. Mediu outros mil pôlfados e mandou-a traçar. A água checava-me após os veículos. Por fim, mediu mais mil pôlfados e era um torrente que eu não tinha a traçar. A sacros que não aumentaram a testemunhar o peito, formando um rio e o cigarro de transporte. Disse então o anjo. Visto, filho do homem. E fez-me voltar para a margem do torrente. Quando cheguei, vi nas margens do torrente uma grande quantidade de árvores de um e do outro lado. O anjo disse-me. Esta água corre para a região ambiental. Deixe-se de ter a barra e entre o mar. Para que estes dos águas se tornem sólidos. Em toda a parte, quando chegar a esta árvores do torrente. Todo o servido, quando ela se move, terá um novo leito. E o peixe será muito voltante. Porque aonde esta árvores chegar, tornar-se ao santos das outras árvores. E haverá vida por toda a parte, quando chegar a esta árvores do torrente. A árvore do torrente, nas tuas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua fogagem não o será nem a barra das tuas frutas. Todos os meses serão fios novos, porque as árvores vêm e o salivarem. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Obrigado. Obrigado.